Agora eu vou falar de um que eu também gosto muito, tá? Eu vou falar de produtos que melhoram a parte renal das pessoas. Vou falar do bladder. O bladder eu também tenho experiência com ele e foi uma experiência excelente. Como que ele é composto? Ele é composto por cranberry, que é uma frutinha, tá? Rica em vitamina A, C, E e zinco. Elas são pequenininhas, né? Vermelhinhas. E elas crescem em regiões frias do mundo. E as vitaminas C e E, elas são, e mais as substâncias oxidantes, são o que compõem o cranberry, tá? Ela tem, olha só, um dado também bastante importante. Esse eu vou ter que ler, tá? Porque eu não consigo falar esses nomes assim tão fácil. Proantocianidina, que é de 15 a 25 vezes mais forte que a vitamina E. E o que que isso significa, tá? É muito mais fácil de conseguir inibir a aderência de uma bactéria na mucosa da bexiga, que é a bactéria que causa a infecção urinária, tá? Então, ou seja, a vitamina E já é algo que auxilia nisso, mas, olha só, essa substância que compõe o cranberry, consegue combater de 15 a 25 vezes mais do que a vitamina E. Tá? Então, tem muita mulher também que sofre de muita infecção urinária, né? Então, é bastante indicado. Mesmo pra quem já tá com infecção, a gente também pode indicar porque ajuda a combater. E isso é o exemplo que eu tenho, né? Meu mesmo. Eu usei esse produto porque teve uma época que eu tive infecção urinária e afetou bastante meus rins, eu tive bastante dor no rim. Eu fui ao médico, ele me deu medicamento pra tomar, tomei injeção forte, que ficou super dolorida por um tempão. Eu tomei antibiótico, anti-inflamatório, melhorou, só que o meu rim continuava com dor, continuava dolorido. E eu tinha acabado de adquirir esse produto, né? Eu falei, ah, então é ele mesmo que eu vou tomar. Eu tomei e ele conseguiu eliminar toda a dor de rim que eu tinha, tá? Então, ele... Hoje eu continuo tomando ele porque ele é uma prevenção. E uma coisa que eu consegui usando o bladder, que depois eu soube pesquisando na internet, é que quando a gente regula as nossas glândulas urinárias, a gente... As supra-renais, né? A gente pode vir a fortalecer as nossas unhas. E eu tive melhoria até na minha unha usando esse produto. E aí, gente, a gente potencializa, né? De novo, falar essa palavra, o resultado, quando a gente indica o slinty também pra pessoa. Qual a composição dele? Flores de hibisco e flores de laranja amarga. Olha a tal da laranja amarga aí aparecendo de novo. E qual que é a ação desse chá, tá? Ele vai acelerar o metabolismo, tem ação anti-inflamatória, é diurético, tá? Então, olha só, como que a gente faz lá pra potencializar o anterior, né? Porque ele é diurético. Ele facilita a digestão, ele vai reduzir a retenção de líquido também. Também tem efeito termogênico, ajuda a eliminar toxinas do organismo. O extrato da casca da laranja amarga, ele é rico em sinefrina, que a gente já falou também, e octopamina. Que são esses que estimulam o gasto de gordura corporal, que é a famosa termogênese, aí que eu já falei umas 5, 6 vezes, tá? Essa casca, ela tem propriedade diurética, tá? E aí que a gente atinge o nosso sistema urinário. As flores de hibisco têm o poder de combater a retenção de líquidos, facilitando a digestão e regularizando o intestino. Tá? Então, o chá de hibisco associado a uma boa alimentação pode fazer uma pessoa perder até 4 quilos em um mês. Tá? Então, olha só que dupla bacana pra gente indicar, né? Pra gente fazer prevenção, principalmente. Mas, se aparecer aquela pessoa que realmente tá com problema, né, urinário, a parte de bexiga, pode indicar o bladder que ele já ajuda a eliminar o problema também, tá? Bom, então esse a gente pode indicar pras pessoas como o combo renal.